Aí ele começa... Quando o amor vos chamar, seguiu, embora os seus caminhos sejam árduos e íngremes. Aí a figura foi muito apropriada. Seus caminhos são árduos e íngremes. Por quê? O amor, classicamente, é classificado como aquilo, é a busca daquilo que te falta para ser completo como ser humano. Portanto, amar significa ser cada vez mais humano. Platão tem uma frase muito famosa que diz o seguinte, a melhor coisa que você pode fazer pelas pessoas que ama é crescer como ser humano. Porque só assim você pode garantir alguma coisa a elas. Entende isso? A melhor coisa, não é ficar grudadas nelas, nem dar coisas materiais para elas, é crescer como ser humano. Porque aí você pode garantir alguma coisa a elas. Crescer é vertical, é íngreme. Existe esforço, é árduo. Algumas coisas têm que ser deixadas para trás.